Está começando o programa Colégio Unifeb na TV. Vem comigo, bora lá! E o programa inicia com a aula do professor de educação física Toninho. Ele trabalhou com as crianças sobre lateralidade, que é uma dinâmica bem bacana. Trabalho de educação física, terceiro ano do ensino fundamental 1, trabalho de lateralidade, tá bom? Eu vou explicar a atividade para eles, tá bom? E aí a gente observa que trabalho maravilhoso. Eu peço, eles ficam de frente para a mesa, eu peço, eu falo o lado, eles pegam o cone e correm para o lado que eu expliquei, que eu falei, tá bom? Vamos ver como que fica. Trabalho de lateralidade, Colégio Unifeb, terceiro ano do ensino fundamental. Mãozinha para cima. Eu vou falar ao lado, vocês pegam o cone com a mão que o tio falou ao lado e levam até o cone na frente de vocês aí, na lateral de vocês, tá bom? Mãozinha para cima. Esquerda! Muito bom, muito bom, galera, muito bom. Vamos chegando. Colégio Unifeb. Mãozinha para cima. Esquerda! Isso, muito bom, galera. E a professora de educação física, a Adriana, também trabalhou a lateralidade com os alunos, mas de uma forma diferente, olha só. Mãozinha para cima. Mãozinha para cima. E o dia das mães foi comemorado no último dia 9 de maio e o colégio Unifev não poderia deixar passar essa data tão especial em branco. A professora de música, a professora Mádia, fez uma homenagem pra você, mamãe. Hoje eu quero cantar, hoje eu quero falar que você é a coisa mais linda que há. Hoje eu quero dizer que eu amo você, nunca vou te esquecer. Você é meu oceano, é por você que eu amo, te amo e sempre vou te amar. Você é meu oceano, é por você que eu amo, te amo e sempre vou te amar. Mãe, você é um sonho sem fim. Mãe, você é tudo pra mim. É tudo pra mim. Mãe, você é tudo pra mim. Mãe, você é um sonho sem fim. Mãe, você é tudo pra mim. É tudo pra mim. É de emocionar, não é mesmo? Parabéns para todas as mães. E o colégio Unifev retornou com as aulas semipresenciais. Bacana, não é mesmo? Nós conversamos com coordenadores, professores, funcionários e alunos para saber o que eles estão achando desse retorno. Eu prefiro mil vezes vir para a escola do que ficar online, porque eu acho muito mais difícil, tipo, prestar atenção online. E eu também gosto muito de ver meus amigos, né? Então eu acho que tá muito bom. Vou ter essa semana. E é isso. E é isso, né? Eu também estou feliz de estar na escola de novo. Eu sou o Miguel, eu sou do sexto ano lá. Ah, eu acho melhor. Porque não dá pra me assistir muito bem online. Olá, pessoal. Estamos retornando, né, com as aulas presenciais, o tempo semipresencial. E o quanto é importante esse momento para as crianças e adolescentes. É o papel da escola como socialização e interação. Seguindo aí todos os protocolos de segurança, com cuidado, mas não deixando de interagir, de poder conversar com os professores. Esse momento, ele é essencial na aprendizagem. Meu nome é Eloísa, eu tenho 11 anos, eu sou do sexto ano lá. E eu tô amando o retorno, porque realmente online é um pouco difícil. Então as aulas presenciais estão sendo muito boas. Com todos os cuidados, claro, mas tá sendo muito bom. Você se sente segura? Sim. Tá tendo distanciamento na escola? Sim, sim, bastante. Que bom. A gente fica feliz também que você voltou. Obrigada. De nada. Manda um beijo pra quem tá te assistindo. Beijo, gente! Meu nome é Gabriel e eu tô bastante feliz com a volta às aulas. E tá sendo tudo muito assim... Bom, tá todo mundo passando aqui em gel, se cuidando. Tá bem melhor. Você aprende mais dessa maneira ou o remoto também? Remoto é importante, mas assim é melhor porque o remoto às vezes costuma muito travar a internet. E você tá em qual série, Gabriel? Nono ano B. Muito obrigada, viu? Olá, pais. Tudo bem com vocês? Queridos alunos, nós estamos aqui retornando às nossas aulas semipresenciais, né? E a escola se preparou pra receber os nossos alunos. Nós estamos muito felizes pelos pais trazerem seus filhos pra escola, confiar na nossa... Todo o nosso sistema de segurança. E nós sabemos o quanto é importante, nesta fase, os alunos estarem presencialmente na sala de aula. Porque a gente sabe que mesmo com todo o sistema que a gente criou pra que esses alunos recebessem essas aulas em casa, a gente sabe que a importância de estar presente e ter o professor ao lado é muito importante. Por isso estamos aqui, né, prestando todo esse carinho com os nossos alunos, tá? E esperamos que dentro dos revezamentos, né, os alunos possam estar retornando e logo estaremos todos juntos. Muito obrigada. Olá! Nossa escola já está na segunda semana das aulas semipresenciais. Estamos felizes com o retorno dos nossos alunos. Mesmo que de uma maneira semipresencial. A escola se preparou bastante, está em segurança, estamos... E os alunos estão retornando aos públicos. Tudo dentro das medidas, dos protocolos de biossegurança que a escola oferece. Agradeço aos pais pela confiança, aos que ficarem em casa, que fiquem bem, estude, façam as aulas online certinhas, para que possamos voltar em breve, se Deus quiser, com toda a escola novamente, todos juntos com segurança. Muito obrigada. Olá! Eu sou o André Teruia, sou professor aqui do Colégio Unifédio Fundamental e do Ensino Médio. Queria falar da experiência um pouco das aulas que eu estou passando com os alunos. Aqui está muito bom a questão da segurança, da questão da higiene. Os alunos também estão tomando todos os cuidados bonitinhos. E tem sido muito bom para eles retornar ao espaço da escola. E o mais importante, eu acho, é o retorno deles aos poucos das atividades escolares, né? Até pela questão também psicológica, né? Eles se sentem muito bem, de retornar, de ter contato um pouco entre eles, né? E com os professores, tudo. Então tem sido muito bom, né? E em segurança e tem sido muito positivo, né? Na questão da aprendizagem de todos aí. Eu sou a Tia Rosa, trabalho no Ensino Médio. E eu estou muito feliz com a volta dos alunos. Oi, eu sou a Júlia Laraná, eu sou a Júlia Laraná. E eu estou muito feliz de ter contato as alunos. Estão felizes com o retorno? Sim! Professor, está tranquilo? Uhul! O João, ela está uma felicidade, ela está com a vedra, né? É expressa pelos olhos. Boa! Boa! Segunda semana do nosso retorno. Estamos aguardando mais gente, na próxima semana. Professor Fausto, retornando, né? Segunda semana do semipresencial. Está tranquilo? Tranquilo e favorável. E aí, a galerinha? Estão felizes? Sim! Bom estar de volta, né? Sim! Coisa linda! Obrigada, viu? Boa aula para todos. Valeu! E a galera de casa, também está aí? Presente, sorridente? Sim! Não é você agora! Bom, bom demais! Como é bom, não é mesmo? Matar a saudade! E agora nós vamos dar uma pausa bem rápido, mas voltamos já já! Não saiam daí, é rapidinho! Tchau! 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 Não diz que era rapidinho? Já estamos de volta com o programa Colégio Unifeb na TV. E no bloco passado, nós vimos um pouquinho de como está sendo o retorno das aulas semipresenciais. Vamos continuar vendo? Oi, Nono A. Estou aqui com alguns representantes do Nono A, o Pedro, o Henrique, a Elô e a Mariana Públia. E eles vão falar um pouquinho do que eles estão sentindo, porque ficaram um tempão em casa. E é a primeira semana deles. Pedro, quer falar? Ah, eu quero falar um pouco, que está sendo uma grande diferença agora, porque quando a gente está em casa, a gente passa o menor, a gente se distrai mais. Aqui, um ajuda o outro como pode e é melhor para entender o conteúdo e a gente é um pouco mais solto aqui. Arrasou. Interação é tudo, né, Pedro? A gente aprende bastante. Niki? Oi, eu quero falar que, embora seja um pouco arriscado voltar agora, com a segurança da escola, está indo tudo bem. E as aulas estão ocorrendo de forma correta. É que foi bom a volta. Apesar de ter que acordar cedo, vale o empenho? Ah, isso é o de menos, com certeza. Então, está feliz com a volta? Isso. E você, Elô? Eu acho que a gente não cresceu, eles estão separadas, mas estão juntas ao mesmo tempo. Ah, é verdade. Então, o seguinte foi muito para mim, vou fazer aulas, vou fazer os protocolos, então agora é tomar as medidas protetivas e voltar a estudar. Muito bom. É bom tê-los de volta, viu? Mariana? Ah, eu acho que a escola está cuidando bastante de tudo, por isso está sendo tudo muito seguro. É bem melhor aprender na escola, ouvir com os professores e aulas do que na frente de um computador praticamente o dia inteiro. Então, vocês acham assim, apesar da tecnologia ser uma realidade, estar aqui, nada substitui o presencial? Sim. Não, bom, muito bom. Tomara que a gente consiga manter esse retorno com segurança e é bom demais tê-los de volta, viu? Beijo, boa aula. Tchau. Estou aqui com o Antônio, aluno do primeiro B, né Antônio? Sim. Que está retornando essa semana. E aí, o que você me fala das aulas semipresenciais, desse retorno? Você está seguro? Você está tranquilo? Estou seguro, tranquilo, porque em casa parece que o tempo passa mais devagar e aqui parece que nós interagemos como nós interagemos mais, é melhor. E o tempo passa mais rápido, nós estamos contentes de estar junto com os professores. E em relação ao aprendizado, assim, você também acha que funciona melhor presencialmente ou você é mais focado e gosta de estudar no remoto? Não, para mim, de jeito, está bom. Eu gosto de estudar no remoto. Bom, bom te ter de volta, viu? Obrigado. Estou feliz. Também. Estou feliz. Estou aqui invadindo o intervalo do ensino médio. Estou com as meninas aqui, a Marcela, a Heloísa e a Júlia. E elas vão contar para a gente como é que está sendo esse retorno semipresencial. Marcela, está tranquilo? É, tudo bem. É? Você gosta mais do sistema presencial ou remoto? Presencial é mais fácil de aprender. É. Você, Helo? Eu também prefiro presencial porque dá mais concentração e foco na matéria que você tem que aprender e também você copia e presta mais atenção. Eu prefiro presencial. Júlia? Eu também prefiro presencial porque em casa a gente precisa estar com qualquer coisinha. É verdade. E também tem o lado social, né? Rever todo mundo. Muito bom ver vocês, viu? Estou também feliz com o retorno de vocês. Obrigada. Obrigada. Beijo, boa aula. Tchau. Tchau, tchau. Olá, e o Colégio Mifeve retornou semipresencial no dia 3 de maio. E isso é uma sensação maravilhosa, porque nós sabemos que apesar da tecnologia, de todas as aulas disponíveis pela internet, nada substitui essa interação, essa troca. Os nossos alunos do ensino médio, empenhados, porque tem uma maratona de vestibulares, de Enem agora em 2021, voltaram com sede de saber. Então eles estão muito focados no retorno e nos estudos, e o colégio fica imensamente satisfeito com toda essa energia e de senti-los bem nesse retorno. Nós temos o nosso protocolo de biossegurança, que está sendo cumprido à risca, sempre muito álcool em gel, todos com máscara, face shield, protegidos para que a gente consiga trabalhar e desenvolver a educação da melhor maneira possível. Não só os alunos estão felizes, os professores por terem a oportunidade de conviver com eles, os funcionários que sabem que uma escola sem aluno é uma tristeza sem fim. Bom dia, estou aqui com o professor Otacílio, aqui no oitavo A. E aí professor, como é que está o retorno? Também, graças a Deus, ter os alunos de volta novamente junto com a gente. E espero que possamos continuar por muito mais tempo, porque essa questão da pandemia, cada vez mais a gente vai se curando, vai tomando seus devidos cuidados, para que a gente possa voltar cada vez mais os alunos dentro da sala de aula. Vamos ter esperança, né? E vocês, felizes com o retorno? Sim! Legal, pessoal de casa também, acompanhando aí de casa, bom demais. Bom tê-los de volta, viu? Oi, tudo bem? Eu sou a Rosângela, eu trabalho aqui com o Fundamental 1, assim, um pouco, mas ajuda em todas as saídas. Estou muito feliz com a volta das aulas, porque a escola é vazia, sem aluno, é muito triste com todos os crianças aqui com a gente, estamos muito felizes, e esperamos que isso passe logo, para logo estarmos todos juntos. Oi, professor José Francisco. Oi, Juliana. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo. E aí, como é que está sendo o retorno? Olha, a gente tem muita ansiedade, né, Adriana? A gente ficou tanto tempo afastada das crianças, e a parte mais legal desse retorno é você poder olhar no rostinho de cada uma delas, matar a saudade, e por mais que o online seja interessante, nada substitui esse olhar, essa troca, para ver se a aprendizagem está sendo efetiva ou não. Então, o retorno está sendo muito bacana por conta disso. Que bom, e eles também adoram, né? Tem a moçadinha lá em casa, estão assistindo a gente aqui, e esse é o primeiro dia no rodízio presencial de vocês, né? E aí, estão felizes? Que bom. Sim? Eles estão um pouco tímidos agora. É, mas dá para ver nos olhos de vocês que vocês estão felizes, sim. E a gente também, viu? A escola fica muito feliz de ter vocês no presencial. E esperamos, né, que seja possível um retorno... Total, né? Total, próximo do normal. Obrigada, obrigada pela participação de vocês. Dá um tchauzinho aí para a TV Uniférbio. Ups, trombei aqui. Então, estamos aqui preparados para o que vier. Poderemos, sim, precisarmos de um tempo maior semipresencial, mas acreditamos também que a vacina e todas as medidas que estão sendo tomadas vai vencer o vírus e logo estaremos todos numa normalidade. É isso. Grande abraço em todos. Muito bom, muito bom mesmo. Saudades de todos. Continuem se cuidando. E o programa Colégio Uniférbio na TV vai ficando por aqui, mas nós voltamos na semana que vem com mais novidades. Até lá, eu espero você. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto